Ah, de surgir Uma estrela no céu Cada vez que você sorriu Ah, de apagar Uma estrela no céu Cada vez que você chorar Do contrário também Bem que pode acontecer De uma estrela Quando ela no mar cair Ou então De uma estrela Cadente se jogar Sobre a ver a flor Um altar Onde a gente sabe Algo que eu vou sentir Ah, de surgir Uma estrela no céu Cada vez que você sorriu Ah, de apagar Uma estrela no céu Cada vez que você chorar No contrário também Bem que pode acontecer De uma estrela Cadente se jogar Só que a ver a flor Do seu sangue Se abrir O Deus fará Absurdos Com tanto que a vida Seja assim Onde a gente sabe Onde a gente sabe Como tem Onde a gente sabe Pode acontecer Senhor Segunda